Você vai conhecer agora uma banda que se formou por amor e por influência do avô de um dos músicos. Seu Pedro vai lançar oficialmente hoje a banda numa apresentação que acontece em um bar no bairro Jardim das Américas, em Cuiabá. Laércio, Rodrigo e Tony. Pra quem ainda não conhece, prazer. Essa é a banda Seu Pedro. Nós vamos tocar músicas de compositores brasileiros, de compositores internacionais, mas também música da gente autoral. E tocar numa personalidade da gente, numa roupagem da gente. Mesmo que os pessoas vão lá, vai ser bossa nova, vai ser samba, vai ser jazz, mas do jeito da gente. A banda Seu Pedro nasceu primeiro unindo o amor dos três pelo som. Porque músico você sabe, né? Tudo vira brecha pra curtir uma boa e velha canção do clássico. Aos demais ritmos, como a música Tico Tico, estrelada por Carmen Miranda e que levou o Brasil a ser conhecido no mundo inteiro. A intenção dos três é serem conhecidos por toda Cuiabá. Inspiração eles têm. Afinal de contas, Seu Pedro, o grande homenageado da banda, é esse senhor aí. Avô de Rodrigo, que fez ficar conhecido por aqui. Este instrumento chamado violinofone. Esse aí foi ele mesmo que criou. E o neto guarda com bastante carinho e até arrisca um som. Então, na verdade, foi algo inusitado. É um projeto que eu já tinha na gaveta. E eu sempre admirei esses dois músicos que estão aqui presentes, aqui ao meu lado. Um que tocava o sopro, Torimai, e o outro Laércio. Dois corumbaenses. E eu, Cuiabano, que ela veio da música brasileira, falei assim, cara, tem uma proposta para tocar num bar, tal data, vamos fazer um trio? Eu tenho um nome a sugerir, Banda Seu Pedro. A banda de Seu Pedro. Então, todos gostaram de cara. Aí só queriam saber quem é Seu Pedro. Eu falei, é o nome do meu avô, foi um dos músicos percussores do Rasqueado em Mato Grosso. Fez parte dos Cinco Morenos, era luthier, autodidata, músico autodidata. Então, esse saudosismo na música Mato Grosso, trazendo isso para a música popular brasileira. Essa foi a proposta da Banda Seu Pedro. A banda é nova, a formação de primeira. E aqui o que reina é a liberdade de tocar e inspirar outras pessoas a ouvirem e se alegrarem com tudo de melhor que a música tem. O trabalho musical, necessariamente, deve existir esse lado, essa propriedade da libertação, essa propriedade do direito de experimentar. Experimentar o novo, sobretudo, numa região tão ritmicamente rica como é Cuiabá. Eu não sou cuiabano e eu acho que, eu acho não, Deus me trouxe para Cuiabá para que eu pudesse conhecer o Rasqueado Cuiabano, para que eu pudesse conhecer um pouco mais da musicalidade regional. Porque música é assim, segue uma língua universal. E a vibração já tem data marcada. Hoje, num bar no bairro Jardim das Américas, aqui em Cuiabá. Se a capital já está quente, eles prometem esquentar a noite ainda mais. Quero convidar todos lá no Trigore, a partir das 20 horas, ali no Jardim das Américas. É um ponto que já virou cultural da música brasileira em Cuiabá. São várias atrações que acontecem lá. E nós temos essa proposta maravilhosa na casa, Trigore. Então, estejam todos lá presentes, às 20 horas. Você, juntamente com o seu Pedro, que deve estar abençoando. Tchau.